Música Eu me encontro na barragem da ponte do Rio Joanes E aqui eu vou passar pra vocês aqui agora Pra você que está sem água na torneira da sua casa Que a embasa não manda Falta água mas não falta conta Vem pra cá, vem pra cá Rodrigo Batata Mostra aqui, olha como está isso aqui Não tem nenhum motivo de faltar água Olha como é Olha as margens do rio Se subir mais uns cinco palmos vai bater lá em cima Vai palmar tudo aí, está cheio Está cheio Pode olhar ali Onde nós nos encontramos aqui Na barragem do Rio Joanes Essa é a ponte que foi construída nos anos 50 Que até precisa de uma manutenção Não é dona Embasa? Veja aí como a dona Embasa não está prestando atenção Chama, dona Embasa Ironicamente eu vou te fazer uma pergunta Vocês gastam uma fortuna Dizendo que é pra nós consumidores economizar água Vocês deveriam dar exemplo Porque é dizer que a gente economiza E vocês jogam fora milhões e milhões de litros d'água Dê uma olhada nisso aí Olha o flagrante que eu peguei aqui Perto da barragem Olha essa tubulação Olha eu lavando o rosto Olha eu jogando água para o ar Imagine quantas águas Quantos litros d'água Não são derramados diariamente Nesta localidade Nos encontramos aqui Na LFTV Porque só na LFTV É que você vai ver Tá? Na LFTV A gente se vê Direto de Lauro de Pretas Continue em nossa programação Tchau Tchau Tchau